e aparentemente cara não tem como saber se aqui ó mas não passa esse produto beleza tô fazendo uma filmagem aqui para o senhor ver que aparentemente não tem nada cara ó ó como eu meti silicone na cabeça dos parafusos com silicone em volta do pé da torre do outro lado é um pedacinho mais ou menos de um palmo para cada lado um palmo aparentemente não dá nada né cara é o próprio aí é esquisito não é mas normalmente essa essa esse picha aqui para ver vamos cobrir a cabeça esses parafusos tudinho aqui e passar em volta da dessa parte toda aqui vai um círculo né ó tá vendo não dá limpar e meter esse produto aí e hoje é quarta-feira né para também já foi agora quarta-feira ó ó como que tá isso aqui ó E aí E aí entendeu é complicado cara mas vamos fazer isso aí Obrigado.